olá pessoal bom dia tudo bom então hoje gente eu vou mostrar aqui pra vocês como eu rego minhas orquídeas eu nunca fiz nenhum vídeo mostrando a regra é simples mas vou mostrar então eu começo aqui pelos tronquinhos eu deixo a mangueira assim e aí eu começo aqui ó vou molhando aqui de cima para baixo aí vem aqui pra essa outra molho bem em cima do do da trouxinha é patroxinha aí descendo a água do adubo as do cachepol também eu molho todos os dias agora que eu venho aqui nessas aqui e eu venho aqui e aqui eu morro todos os dias todos os dias e aí o meu tem muito franquinho acaba que empata né porque sempre tem que molhar os franquinhos todo dia acaba empatando se acontecer um dia não dá tempo eu molhar de manhã eu molho de tarde aí aqui gente hoje não é dia de eu regar essas eu faço assim ó só nas folhas por causa do calor então todo dia que eu tô molho eu venho aqui faço isso ó nas folhas antigamente eu borrifava com borrifador mas hoje mais o tanto de orquídea que tem hoje em dia eu não consigo mais aí eu faço isso ó depois que eu tô fazendo isso elas nunca mais desidratar olha porque olha esse aqui é cachepol eu molho se molhou desceu né aí ó essas aqui ó só assim ó só borrifa a folha então elas passam o dia fresquinha e o substrato não fica encharcado olha pronto já é o suficiente para elas aí três vezes na semana eu molho bem é regada mesmo né direitinho então aqui só isso ó não chega a encharcar o substrato e elas não ficam com o sol tão quente que tá nas folhas delas aqui é aqui é o cachepol molho e aqui é o molho desceu molho desceu pronto aqui agora vou voltar aqui não vai dar pra mostrar tudo né só o mesmo tá uma demonstração né de como eu faço nunca mostrei eu acho que é muito simples mas como tem sempre pessoas pessoas novatas não é isso que eu também o molho toda ela é bem vazado esse cestinho como tem sempre pessoas novas no canal entrando né perguntando quantas vezes o molho né então nesse calor vão aqui eu tô fazendo isso depois que eu tô fazendo isso eu tá dando muito bem ó as orquídeas nunca mais desidratar as folhas para ficar desidratada essa aqui a telha o molho cachepol molho tá pegando um solzinho ali direto dali de cima tá sapecando esse cachepol esse dendobre olha olha ali em cima o sombrito faz tão pouquinho o sol tá quente que nada aguenta e aqui ó borrifa assim pronto só assim rapidinho ó esse aqui é cachepol molho e aqui essa aqui também um cestinho as vandas eu molho já deu mais ou menos né gente vai entender como é né então até a mangueirinha assim ela espalha bem a água rapidinho não chega a cair com muita força no orquídeo pra tirar substrato né ela cai bem suave aqui tem vez que eu deixo mais lenta ainda olha pronto então era isso já deu pra perceber agora eu quero mostrar aqui o que aconteceu com esse filho é só filho aqui eu vi ela desidratada e eu tinha plantado ela com esses e com esse sistema aqui do palito enterrado então ela tinha dado colchonilha quando foi hoje eu peguei ela comecei a olhar quando eu colhei que eu peguei os palitos ponta tinha apodrecido tudo olha olha tinha apodrecido tudo eu tirei os amarrilhos ela tá soltinha hoje só soltinha e depois eu vou replantar ela vou furar aqui o vaso e vou atravessar o palito pra ele ela tá desidratada porque ela tá solta olha olha ela tá soltinha e ela teve colchonilha só que ela não tá mais com colchonilha né mas por esses palitos de churrasco que a gente compra eles é muito frágil rapidinho eles apodrecem tudo então como a orquídea demorou de se desenvolver com colchonilha aí ela acabou que desidratou e depois eu vou fazer o replante dele então era isso pessoal que eu queria mostrar espero que vocês tenham gostado do vídeo quem gostou e deixe seu like aí compartilhe se inscreva no canal e até o próximo tchau tchau